. 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 Vamos começar a segunda bateria A segunda bateria A segunda bateria A segunda bateria A única bateria O programa de tal�ismo cando ascs Olha o casco Mudou o balizamento, tá vendo? África do Sul? Tá na frente do Brasil? Todo mundo que tá na frente do Brasil Não, não, ele mudou o balizamento na questão de estratégia Ele também pode mudar, não sei se tá diretamente ligado A classificação da primeira bateria Mas a saída aqui, nessa ponta de cá, pelo mar É, ele não mudou, o Pimentel vai tá aqui, ó Não sei se eles vão mudar O Pimentel tá na ponta, eles mudaram, tá vendo? O Pimentel tá na ponta, o Diogo e o Wesley tá na outra ponta Eles resolveram sair, não sair juntos Segunda bateria Mudança, um pouco de estratégia da equipe do Brasil O Diogo e o Wesley na ponta esquerda da largada O Pimentel na ponta direita Junto com o atleta da África do Sul Entre os atletas da África do Sul Então, foi dado a largada O Pimentel na ponta esquerda O mar tá batendo exatamente na hora em que eles Que ela largada As ondas aumentaram Realmente a prova ficou uma prova mais difícil Por conta da natação E eles estão sofrendo muito pra entrar Na primeira boia O negócio é eles nadarem praça Aquarema Nada praça Aquarema, galera Galera, vambora Os atletas ainda estão andando Alguns começam a nadar agora Vamos aproveitar agora Praticamente eles estão alinhados Por conta da arrebentação Deixa eu ver o quai Eu vou ter do exemplo Amigão E aí E aí Brasil ieni